Tu vai ficar de perna bamba Depois que eu te pecar em cima da minha cama Tu vai ficar de perna bamba É hoje que essa malvada se afaz Tu vai ficar de perna bamba Depois que eu te pecar em cima da minha cama Tu vai ficar de perna bamba É hoje que... Mais uma galera, mais uma, quero ouvir, diz! Tu vai ficar de perna bamba Depois que eu te pecar... Eu vou botar pressão, eu vou botar pressão E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Para não, para não, para não, para não Ela vai jogar, joga e não para Joga bebê, joga e não para Joga bebê, joga e não para Joga bebê, joga e não para O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer uns sorridos de luz apagada Sabe que eu sou cri e não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pecar e sem mandar minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa novinha se apaixona Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pecar e sem mandar minha cama Vai jogar de ladinho, de frente e de costas Tu vai jogar de ladinho, de frente e de costas Tu vai jogar de ladinho, de frente e de costas Vai jogar, vai jogar, vai jogar O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer uns sorridos de luz apagada Sabe que eu sou cri e não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pecar e sem mandar minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa novinha se apaixona Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pecar e sem mandar minha cama Depois que eu te pecar e sem mandar minha cama É hoje que essa novinha se apaixona Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costas Vai jogar de ladinho, de frente e de costas Esse é o suíco Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costas Vai jogar de ladinho, de frente e de costas Quebra, galera! Quer ir lá pra casa De luz apagada Quer ir lá pra casa De luz apagada Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costas Vai, 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 vai Vai jogar de ladinho, de frente e de costas Vai jogar de ladinho, de frente e de costas Vai jogar de ladinho, de frente e de costas Depois que eu te pecar e sem mandar minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa novinha se apaixona Tu vai ficar de pé na bomba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bomba É hoje que essa malvada se apaixona Acertei de novo! Canta que é sucesso! Tu quer namorar comigo, mas seu pai não deixa Só porque eu sou favela e tu é princesa Sogrão nem imagina quando tá no som O que acontece a meia-noite impõe Sacanagem, ousadia Toma, toma minha princesinha Sacanagem, ousadia Toma, toma minha princesinha Rapunzel, joga o seu cabelo Rapunzel, joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, botar sem medo Vem na malicinha que eu já tô daquele jeito Rapunzel, veste dança galera, veste dança Rapunzel, joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, botar sem medo Vem na malicinha que eu já tô daquele jeito Vou puxar, vou puxar, vou colocar, vou colocar Vou puxar, vou puxar, vou colocar, vou... Aí ó! Toma, 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 botadão daquele jeito Toma, 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 botadão daquele jeito Sacanagem, ousadia Toma, toma minha princesinha Rapunzel, joga o seu cabelo Rapunzel, joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, botar sem medo Vem na malicinha que eu já tô daquele jeito Rapunzel, joga o seu cabelo Rapunzel, joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, botar sem medo Vem na malicinha que eu já tô daquele jeito Vou puxar, vou puxar, vou colocar, vou colocar Vou puxar, vou puxar, vou puxar, vou puxar Bem baixinho, bem baixinho Verão, nas praias Aumenta o som, pode avisar que o pai chegou Solta a voz e canta bem alto Desanho! Toma, 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 botadão daquele jeito Toma, 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 botadão daquele jeito Toma, 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 botadão daquele jeito Vai começar aoração Vou puxar, vou puxar, vou pegar, vou colocar Vou puxar, vou puxar, vou colocar, vou comprar Sucesso! Agoninhazinha de verão, hein? Do jeito que o povo gosta Pode avisar que o pai tá um Olha aí Ela gosta do grauzinho lá no Cafofo Canta, canta aí, vem! E ela gosta do grauzinho lá no Cafofo Puxadinha no cabelo, mordidinha no pescoço Quer tapinha na bundinha, empina, pede de novo Passeou pelo meu corpo, foi ficando perigoso Ela sai dizendo, vai preto gostoso Sai dizendo, vai preto gostoso Ela sai dizendo, vai preto gostoso Sai dizendo, vai preto gostoso Ela sai dizendo, vai preto gostoso Não explana não, não, não Não faz propaganda do seu negão Deixa abaixo, viu? Sai dizendo, vai preto gostoso Sai dizendo, vai preto gostoso Imagine isso no carnaval Sai dizendo, vai preto gostoso Sai dizendo, vai preto gostoso Sai dizendo, vai preto gostoso Esse é o swing, esse é o swing Ela gosta do grauzinho lá no Cafofo E ela gosta do grauzinho lá no Cafofo Puxadinha no cabelo, mordidinha no pescoço Quer tapinha na bundinha, empina, pede de novo Passeou pelo meu corpo, foi ficando perigoso Mas ela sai dizendo, vai preto gostoso Ela sai dizendo, vai preto gostoso 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 Não explana não, não, não Não faz propaganda do seu negão Deixa abaixo, viu? Deixa abaixo, viu? Faça o passinho galera Mete dança, chegou a hora, fumaça Vai, sai dizendo, vai preto gostoso Preto gostoso É preto gostoso Sai dizendo, vai preto gostoso Sai dizendo, vai preto gostoso Sai dizendo, vai preto gostoso Vai, esse é o sucesso hein Vai, sai dizendo, vai preto gostoso Sai dizendo, vai preto gostoso Leva o trio, motor, leva o trio Vai Esse é o swing Que fera então Baixinho, baixinho, deixa a galera cantar assim, ó E ela gosta do grauzinho lá no cafofo E ela gosta do grauzinho lá no cafofo Puxadinha no cabelo, mordidinha no pescoço Que é tapinha na bundinha, empina, perde de dor Faciou pelo meu corpo, foi ficando perigosa E ela sai dizendo, ela sai dizendo, vai preto gostoso Preto gostoso, preto gostoso, preto gostoso, preto gostoso A visa de um pai chegou! Vai preto gostoso, vai preto gostoso Só mantém Eu te avisei que esse é o CD do verão Agonia, 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 agonia Dudão Pela boca, Dudão Pela boca, Dudão E pode participar Pode ser que nós vamos viver Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Não gosta quando fica escuro Pode, pode, coloca, coloca, coloca tudo Aí, ó! Esse swing é diferenciado! Para não, para não, para não! Joga, galera! Vai que ela bota, Dudão Ela bota, Dudão Só mantém Calma aí de fracão Relaxa quando você me dá Bota quando eu pedir Beste é quando eu morro Eu tô imaginando nas praias Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Beste é quando eu morro Aburra o som, empurra o som! Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Bá, 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 bá! Relaxa que eu vou voltar 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 Vem que vem No lado de fazer, relaxa que vou sentar Quanto quando eu pedir, faste No lado de fazer, relaxa que vou sentar Elas gostam disso Relaxa que eu vou botar Ela sei que eu vou botar Ela sei que eu vou botar A visa que o pai chegou Bota, 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 bota Saca, bota, bota, bota Saca, bota, 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 bota Saca, bota, 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 bota Para não, sono não, vai Chama, chama, chama Acordi Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Esse é o swing, só mantém, vem, vem, vem Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é proteína, só que a decol não tem Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Depois que sentou pro porto, não vai sentar pra ninguém Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Desse jeito Joga, 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 mulher Vai, 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 vai Vem assim ó Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou Que aqui a botada é puta, que essa cateca não tem Depois que sentou pro Tony, não vai sentar pra ninguém Já sabe né? Foi, 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 foi Paraná Avisa que o pai chegou Vem que vem, vem que vem, vem que vem Vem que morenita, desfazer a morena, que quis me ver Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem Vem que morenita, desfazer a morena, que vem, vem que vem Toma, 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 toma Toma, 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 toma Let's dance, galera Toma, toma, toma Toma, toma, toma Para não, para não, vai Vem, 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 vem Ó o vivão, ó o vivão Vem, vem, vai Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Diz aí, diz aí Como eu sempre digo, no pagodão é mais gostoso No swing do pai é diferente Adorado Toma, toma 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 Para não, para não, vai Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Toma, toma Toma, toma Toma, toma Ser perdida num baile, na pura maldade Pai dela nem sonho, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha cresce, tá proscria, pede putaria Então vou Canta aí Gostosa toda, delicinha, amanheceu o dia Ela só quer sentar Senta Toma, 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 toma Senta, senta Para não beber, para, para não beber Senta, senta Toma, 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 toma Senta, senta Aquele jeitinho que a gente gosta, vem, 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 vem Novinha quer sentar pros cria, pede putaria Então vou te dar Balançou! Gostosa toda, delicinha, amanhã seu dia Ela só quer sentar Senta, senta Chegou! Para ou não? Senta, senta Aí Senta Senta Toma, toma Toma, toma, toma Senta Senta O jeito do pai é mais gostoso Senta Mudou tudo, mudou tudo, vai Tu vai ficar de pé na pamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na pamba É hoje que é Canta galera, canta, canta Tu vai ficar de pé na pamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Atenção, atenção motorista Leva o trio Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Então que ela vai jogar de lado, joga de frente Joga 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 de lado Ela já está azul Para não, para não, para não, para não, para não Do jeito que o povo gosta, vai Sai dizendo Vai preto gostoso Vai preto gostoso Imagina no carnaval É disso que a gente tava com saudade É desse pagodão Leva Leva Lava Lava Wasp 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 Mus... Vem rat Splay Sube Siebe Avisa que o pai chegou Para não, para não Isso aí, meu irmão Vai Imagina o carnaval Vai, pula, pula Vai, pula, pula Pula, pula Pula, pula Vem, pula, pula Vai, pula, pula Vai, pula, pula Vai, pula, pula Vai, pula, pula Diferentão Só manter Vai, pula Vai, pula Vai, pula Coto gostoso Não para Vai, pula Vai, pula Vai, pula Pula Aumente o som Aumenta o sonho e avisa que o país chegou Tu vai ficar de pé na pamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na pamba É hoje que essa malvada se apaixona Tu vai ficar de pé na pamba Depois que eu te bota pra jogar Bota pra jogar É que ela vai jogar Frente de coste Vai jogar Frente de coste Paraná, é desse jeito, é desse jeito Vai, vai, vai Joga, joga, joga É que ela vai jogar Avisa que chegou o CD do verão Chegou Agonia de verão Daquele jeito Bota a melhor roupa pra sair comigo Beija minha boca, fica à vontade Já saiu de casa pra dar um perdido Hoje que tu vai sentir a minha malta Bota a melhor roupa pra sair comigo Beija minha boca, fica à vontade Já saiu de casa pra dar um perdido Hoje que tu vai sentir a minha malta Se gostar do rezo, nossa onda é forte Pede com carinho, que eu tô com vontade Se gostar do rezo, nossa onda é forte Galera já sabe como é que é, vambora Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 bota da covarde Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 bota da covarde Toma com vontade Toma com vontade Toma com vontade Acertei, acertei de novo Pode avisar que o pai chegou Agonia de verão, hein Bota a melhor roupa pra sair comigo Beija minha boca, fica à vontade Já saiu de casa pra dar um perdido Hoje que tu vai sentir a minha malta Bota a melhor roupa pra sair comigo Beija minha boca, fica à vontade Já saiu de casa pra dar um perdido Hoje que tu vai sentir a malta Toma com vontade Se gostar do rezo, nossa onda é forte Pede com carinho, que eu tô com vontade Se gostar do rezo, nossa onda é forte Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 bota da covarde Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 toma Para não Toma com vontade Toma com vontade Toma com vontade Botata de verdade Toma com vontade Verão Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 bota da covarde Toma, 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 toma no sigilo Toma, toma Toma com vontade Toma com vontade Toma com vontade Botata de verdade Toma com vontade Do jeito que elas gostam Toma com vontade Tocam o trompetinho Ao vivo é mais gostoso Assim ó Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 bota na água Toma, 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 toma no sigilo Toma, toma, tá aí Toma com vontade, toma com vontade Toma com vontade, bota na de verdade Toma com vontade, toma com vontade Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 toma Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 bota na água Toma com vontade, toma com vontade Toma com vontade, bota na de verdade Toma com vontade, toma com vontade Toma com vontade, bota na de verdade Chegou! Biriba 1998 Estação da Cerveja Mamagaia Lagoa Mar Casquinha de Siri Bate-papo Malagueia Manatini Leste Bahia Cruz Vermelha Vai, vai, vai Codêba Solta, solta Eita, zoeira danada Mas essa dança tem o que falar Eu não me importo com isso, não Saia de baixo que agora eu vou quebrar Eita, zoeira danada Mas essa dança tem o que falar Eu não me importo com isso, não Saia de baixo que agora eu vou quebrar 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 Eu vou na sacanagem Segura a sacanagem Eu vou na sacanagem Segura a sacanagem Vai Segura a sacanagem Segura a sacanagem O dança empinadinho E aí o piu-piu, ô mãe E aí o piu-piu, ô mãe Quem já chupou, viu? Quem já chupou, você pode pedir Se quiser ter muito mais Se for vermelho, se for amarelo Se for verdinho, mas se ele for pequenininho Se for marronzinho, mas se for branquinho Se for grandão, mas se ele for pequenininho Se for marronzinho, mas se for branquinho E aí o piu-piu, ô mãe E aí o piu-piu, ô mãe Vem ouvir o som de Salvador É, o cafuné que já chegou Saudades pra dançar, remar, eu vou que vou Tá vem remando Rema, remador, pra essa canoa não virar E rema, remador, que pra dançar tem que remar Tem que remar, tem que remar Rema, remador, pra essa canoa não virar E rema, remador, que pra dançar tem que remar Vem assim, ó Pra te conquistar, atravessei o mar de lua cheia Eu estava lá, a deusa do amor pra me ensinar Eu quero te dar, o mundo e o brilho das estrelas Pra te namorar, fazer amor contigo e navegar Tá vem remando Rema, remador, pra essa canoa não virar E rema, remador, que pra dançar tem que remar Tem que remar, tem que remar E rema, remador, que pra dançar tem que remar Vem, neguinha, vem sambar Vem que eu quero te mostrar Como eu danço, tchá, tchá, tchá Hoje eu quero é requebrar Quebra, quebra, quebra o ovo Na galeia é o tesouro Força, força Segura, meu irmão Olha aí, José Fica, fucou Oi, 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 oi Tchui, 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 tchê, tchê, tchê Chama! Oi, 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 oi Tchui, tchê, tchê, tchê Oi, 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 oi Tchui, tchê, tchê, tchê Fua! Oi, 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 oi Tchui, tchê, tchê Avisa que o pai chegou É disso que a gente tava com saudade Vambora! O foio pega pra capar O galieiro até o sol vai ar Chega a galera pra aprender A dança do pinto todo mundo quer fazer Vambora! O pinto bate as asinhas E vai rolando na coxinha da galinha O pinto bate as asinhas Nesse carnaval já sabe Esse é o CD, esse é o CD Vai! Eu disse o pinto O pinto do meu pai Fugi com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia O pinto Pinto do meu pai, meu pai Fugi com a galinha da vizinha Já procurei de noite Hoje, já procurei noite e dia Mas esse pinto não é mole Esse pinto é safado Mas não consegue dormir Juntei uma galinha ao lado E pra dormir Tem que cansar a cabeça desse jeito Fazendo gafo, né? Coitadinha dessa galinha Eu disse que eu... Pipe, 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 pipe Vai! Vai! Fugi com a galinha da vizinha Já procurei... Leva um trio, leva um trio Já procurei noite e dia O pinto O nome do CD É comendo água Uh! Vambora! Oi! Já procurei de noite Já procurei noite e dia Não para não! Vai! Esse CD é pra deixar vocês de pé na bamba Nostalgia Eu disse bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Eu disse bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Dance o Tic-Bom Tic-Bom, Tic-Bom, Tic-Bom Tic-Bom, Tic-Bom, Tic-Bom Vem pro Tic-Bom pra ficar legal Tic-Bom, Tic-Bom Pode avisar que o pai tá na área Aumenta o som, aumenta o som Vem, chuta, aqui tá durinho Vem, chuta, que é mó Vem, vem, que tá geladeira Vem, chuta, aqui tá durinho Vem, chuta, que é mó Vem, vem, que tá geladeira Vambora! Ui, 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 ui Tiu, ui, tiu, ui, tiu, tiu, tiu Ui, 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 ui Ti, ui, ti, ui, ti, ti, ti Eu disse não tem ti, ti, ti Eu nem tem tchá, tchá, tchá Hoje eu quero é requebrar Quebra, quebra, quebra o ovo Natalinha é um tesouro Fulsa, força, segura, meu irmão Olha aí, José Vambora Ui, 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 ui Ui, 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 ti, ti Ui, 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 ui Ui, 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 ti, ti Ui, 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 ui Não pare não, não pare não, voltando em isso, não pare não Ui, 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 ui Mais uma, vai Ei, moça, segura a bolsa, não fique de toca Beijo na boca é uma coisa louca Ele é fraca O sapado de carnaval Ei, namorado Eita que vem pra cá Ei, namorado O sapado de carnaval Ei, namorado É no sorriso negro 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 Aumenta o sonho e avisa que o pai chegou, vai É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira O poder d'angue é suigueira É na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira Não pare não, vai, não pare não, vai Não pare não, vambora, vambora Chora que é vago Ô, nega, traz uma cerveja gelada aí, vá Desce, 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 vai, desce Vou lembrar da Contebi Ele já tá pensando, vem mexendo que eu te ensino, mãe Vou jogar a mão na cabeça e vai descendo, vai, 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 vai Vai descendo, vai mexendo com o bumbum pra trás Vou jogar o dedo na boca e vai subindo, vai, 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 vai Jogar a mão para a frente e o bumbum pra trás Vou jogar a mão para a frente e o bumbum pra trás Vou balançando para os lados, isso é demais, oh, demais Bote a mão na cintura e vai mexendo, vai Vai, 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 vai Eita, você mexe tão gostoso Vá, 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 vá Oh, tá gostoso, oh, tá gostoso demais Oh, tá gostoso, tá gostoso Tá gostoso, tá gostoso Tá gostoso demais Oh, tá lhe vendo mexendo Tá gostoso demais Tá todo mundo querendo Tá gostoso demais Tá pertinho de você Tá gostoso demais E poder lhe dizer Vai render, vai render, vai render, vai render Quem vai render, vai render, vai render Que ela vai render Vai render, vai render, vai render, vai render Vai, vai render, vai render, vai render, vai render Cruz Vermelha Nega maluca, nega maluca Doida, doida, doida Fica maluca, nega maluca Quero ver você descer, quero ver você quebrar Segura aqui, segura ali, só não pare de quebrar Segura aqui, segura ali, só não pare de quebrar Balança os braços, cabeça, perna e pescoço Fica maluca, bagunça o corpo todo Bola e suco, 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 perna e pescoço Fica maluca, bagunça o corpo todo Legga maluca, nega maluca Doida, doida, doida Nega maluca, nega maluca Doida, doida, doida Eu quero swing Percussão Bota o som pra estrolar Vou deixar vocês de perna bamba, quer ver? Vai Olha a menina, sobe e desce, bate na palma da mão Tá na hora da menina enralando até o chão Do swing do motel a quebra a mão na marcação Menina, quebra Olha a menina, quebra Saudade Quebra Se tom fome, uma roda de samba Aqui essa menina chegou pra quebrar Menina, quebra Menina, quebra Tá na hora da alegria Avisa que o pai chegou Olha que desce manhã Vé que desce mais de volta Contece degona Contece negão Vai, acontece negão Tá gelada a cerveja, tia A agonia que a gente gosta é essa Olha a menina, sobe e desce, bate na palma da mão Tá na hora da menina enralando até o chão Do swing do Tony, quebra a mão na marcação Menina, quebra Desce manhã, vai Desce negona, vem Desce manhã, vai Desce manhã, vem Até o chão, vai Fala não, fala não, fala não De ladinho galera, de ladinho Vai, 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 vai Tua, 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 tua Parece já gelada e esse C.T. não pode faltar Me acompanha vai Ai, o quer é macho E ai 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 O quer é macho E ai, o quer é macho E ai 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 O quer é macho E o corpo bole E o corpo bole E o corpo bole Lembrei de posto seguro Joga a mãozinha E esa no Me Prepara, prepara galera Esquema à toa, à toa Barra Mares Achê-mo-a Mamagá, for seguro Vai, me ligeirinho Dá uma rodadinha ligeirinho Mexe a cabeça ligeirinho Eu só potei a menina ligeirinho Demorou pra ela, me ligeirinho Dá uma rodadinha ligeirinho Mexe a cabeça ligeirinho Só potei a menina ligeirinho Som se liga, só Camarão Chama, big, chama Vai, me ligeirinho É, me ligeirinho Se liga, digo É pra comer água, é o CD do verão Agulhinha Agulhinha Avisa que o pai chegou Chegou Eu sou samba de roda Sou Tony Salles Eu sou Bahia Eu sou Raiz E eu sou Eu sou samba de roda Eu sou canto do povo Eu sou Bahia Eu sou Raiz E eu sou Sou samba de roda Sou canto do povo Eu sou Bahia Eu sou Raiz Vai no Sambam, vai 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 Eu quero ver, eu quero ver Esse teu gingado lindo Eu quero ver, eu quero ver Que lindo, que lindo Bahia Bahia linda, Bahia minha um farol Bahia 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 linda, Salvador Vai no Sambam, vai Vai no Sambam, vai Vai no Sambam, vai Vai no Sambam, vai Esse é o samba de roda do pai Eu quero ver, eu quero ver Esse teu xingado lindo Eu quero ver, eu quero ver Que lindo, que lindo Bahia, Bahia linda, Bahia minha farol Bahia, Bahia linda, Salvador Vai no sambão, vai Vai no sambão, vai Vai no sambão, vai Vai no sambão, vai no sambão Vai no sambão, vai no sambão, vai no sambão Vai no sambão, nas praias Essa beat me acaba, ela sabe meu jogo Vem brotar na minha cama, deixa uma louca, louca Safada, transa, venenosa, tem cara Adiante, mas é perigosa Me apaixonei, diz, me apaixonei Olha a sentada de favela, quem tem é ela Sentada de favela, sentada de favela Olha a sentada de favela Vendo balanço, deslizando pro pai Que menina nervosa, começando de frente Terminando de coxa, safada Transa, venenosa, tem cara Adiante, mas é perigosa Me apaixonei Me apaixonei Sentada de favela Sentada de favela, quem tem é ela? Sentada de favela, quem tem é ela? Sentada de favela Tem jeito não Esse swing é inconfundível Vai me avisar que o pai chegou Essa putinha é capa, ela sabe meu jogo Vem brotar na minha cama, deixa uma louca, louca Safada, transa, venenosa, tem cara É errado e anjo, mas é perigosa Me apaixonei Sentada de favela Sentada de favela Me apaixonei Me apaixonei Olha, sentada de favela Tem ela Sentada de favela Só no balanço Só no balanço Deslizando pro pai Que menina nervosa Começando de frente Terminando de coxa Safada Transa, venenosa, tem cara Adiante, mas é perigosa Me apaixonei Sentada de favela Sentada de favela Quem tem ela Sentada de favela Quem tem ela Sentada de favela Quem tem ela Me apaixonei Solta, 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 solta o parango Do jeito que cês gostam, do jeito do pai Teto espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, pra cima, por baixo, emendo baixinho Com amor, com carinho, faz o book, book, sentando de quadro Vem no chup, chup, babado e molhar Joga de ladinho que eu vou encaixar Cara de safada vai movimentando Faz o book, 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 sentando de quadro Joga de ladinho que eu vou encaixar Cara de safada vai movimentando E agora, faz o book, 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 book Vou tocar qual voc, book, 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 book Ao vivo é mais gostoso Consegui um book, 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 book Chega! Uh! Faz o book, book, sentando de quadro Vem no chup, chup, babado e molhar Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai morrer Faz o voo Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai morrer Aquele jeito, para não! Vem! 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 Sim! Chegou! Agulhazinha de verão! Aí! Aí! Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixa tudo bagunçado Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixa tudo bagunçado Eu tive um amor Amor tão bonito O que sentava galopava Rebolando gostou Com muita calma Sem dor do amor O que sentava galopava Galopava rebolando gostosinho Galopava fogo daquela potranca Ajeita do meu ame Eu tive um amor Amor tão bonito Que sentava galopava Rebolando gostosinho Galopava fogo daquela potranca Ajeita do meu ame Que sentava galopava Que sentava galopava Rebolando gostosinho Galopava fogo daquela potranca Salve sim! Vem, vem! Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixa tudo bagunçado Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixa tudo bagunçado Eu tive um amor Amor tão bonito Que sentava galopava Rebolando gostosinho Galopava fogo daquela potranca Que sentava galopava Rebolava gostosinho Galopava fogo daquela potranca Solta! Solta! Que sentava galopava Que sentava galopava Que sentava galopava Rebolando gostosinho Galopava fogo daquela potranca Para não! Para não! Só montei! Vai! Vai! E se comando gritar do futebol Que sentava galopava Que senta inteiro Que já quero ver que estivesse Eu vou te sentar aqui Tô morrendo de calor Oh! Oh! Sobe fogo! Eu tô só morrendo E com esta mão na parede Deixa o bonde penetrar Vem na minha direção Tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção Relaxado natural Tu sensada Sou sensada Suseca De mano vai Sou sensata Sou sensata E ser uma do pai Sou seca Ser uma do pai Suseca Ser uma do pai Para não! Sou seca Suseca Sê uma do pai Vem ser uma do pai Se muda no pai Você é uma do pai Você é uma do pai Sou seca Ser uma do pai Você é uma do pai Encosta a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxado natural Sou sensata, sou sensata, sou seca Cê é irmã do pai, sou seca Cê é irmã do pai, sou seca Empurra, empurra Cê é irmã do pai, sou seca Cê é irmã do pai, sou seca Sou sensata, sou sensata, sou seca Cê é irmã do pai, sou seca Só mantém, só mantém, vem, vem Esse é o CD do verão, avisa que o pai chegou Desse jeito Passei na nave e ela me viu Na rua da álcool, tô contando o zinho E mamãe do veículo, um pouco distante E me satisfaz toda a onda dos funk Tipo Hollywood Se controla, a vida vem por cima Na sequência de agora, vai! Toma, 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 toma Agulhinha, agulhinha! Toma que toma Passei na nave e ela me viu Na rua de mar, tô todo longe Pela manu ver com pouco distante Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima Nasce que sai de to Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima Nasce que sai de to Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tipo Hollywood Do jeito do pai Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar Eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarrar você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Esfraga o canto da boca dando dois beijinhos Safagem Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Esfraga o canto da boca dando dois beijinhos Safagem Vem! Porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Vai! Porra, amor, assim tu me cumprida Vai! Porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor, assim tu me cumprida Vai! Porra, amor, assim tu não me ajuda É só na pressão Faz a sua linha, ela tá fora do padrão Corta o paredão, que ela se amarra Perca da jogada, é só rajada E essa mina é louca, tu sabe de nada Descontrola Um brinho, um brinho, soca, soca Rebola, rebola Um brinho, um brinho, soca, soca, rebola, rebola E essa mina é louca, tu sabe de nada Descontrola Um brinho, um brinho, soca, soca, rebola, rebola Um brinho, um brinho, soca, soca, rebola, rebola Um brilho, um brilho, saca, saca, rebola, rebola Um brilho, um brilho, saca, saca, rebola, rebola E essa mina é louca, tu sabe de nada Raipadas danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, assinadas em problemas Estão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de pego, mas gostam de baticeira Com um drink de gota, chuvinha, mas não se engane não Elas tão todas delicadas, nós adoram paredão É o parango que tá no comando Macetano, macetano, maceteta De ladinho, coraçãozinho, joga beijinho pra que tá filmando Macetano, 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 macetano De ladinho, coraçãozinho, vem que vem Ah, bebê, é a bebê que tá no comando Macetano, 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 macetano De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra que tá filmando Macetano, 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 macetano De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra que tá filmando Macetano, 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 macetano Avisa que o pai chegou Manda um beijinho pra quem tá filmando Acertando, 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 acertando De ladinho, coraçãozinho Manda um beijinho pra quem tá filmando Ô nove, a malvada quer ir lá pra casa Fazer os corribidos de luz apagada Sabe que eu sou cri, não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de perna bamba Depois que eu te pecar e sem mandar minha cã Tu vai ficar de perna bamba É hoje que essa notinha se apaixona Tu vai ficar de perna bamba Depois que eu te pecar e sem mandar minha cã Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar, vai jogar Alê, é o Santana A mistura que vocês esperavam chegou O nove, a malvada quer ir lá pra casa Fazer os corribidos de luz apagada Sabe que eu sou cri, não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de perna bamba Tu vai ficar de perna bamba Depois que eu te pecar e sem mandar minha cã Tu vai ficar de perna bamba É hoje que essa malvada se apaixona Vai ficar de perna bamba Depois que eu te pecar e sem mandar minha cã No carnaval que eu quero ouvir Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Ela vai jogar de ladinho, esse é o pagodão que a gente gosta Tu vai ficar de perna bamba Tu vai ficar de perna bamba Depois que eu te pecar e sem mandar minha cã Tu vai ficar de perna bamba É hoje que essa malvada se apaixona Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, esse é o suí Ela vai jogar de ladinho, esse é o pagodão que a gente gosta Ela vai jogar de ladinho, esse é o pagodão que a gente gosta Quebra, galera! Avisa que o pai chegou! Quer ir lá pra casa De luz apagada Quer ir lá pra casa Ela vai jogar de ladinho, esse é o pagodão que a gente gosta Vai jogar de ladinho, esse é o pagodão que a gente gosta Porque eu te pecar e sem mandar minha cã Tu vai ficar de ver na bamba É hoje que essa malvada se apaixona Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa malvada se apaixona Acertei de novo!